Eu sou a Marina Dias e eu sou confeiteira. Há uns anos atrás eu trabalhei em restaurante de cozinha brasileira, o que me despertou a vontade de conhecer muito mais nossos ingredientes e nossas riquezas, porque o Brasil é cheio de coisas boas e que são um pouco exploradas. Eu fui até Recife aprender a fazer bolo de rolo e não vou fazer igual a um pernambucano, é uma coisa que eu gosto muito também e eu acho que todo mundo gostaria de aprender, gostaria de saber como é feito o bolo de rolo, principalmente por ser muito fininho, todo mundo fica pensando como é que faz essas camadas tão finas e tal. Aqui a gente vai fazer três formas, uma receita pequena, vai enrolar, mas o bolo de rolo tradicional é aquele bolão que normalmente são umas 12 formas da forma que a gente vai fazer. Então a receita é um pouco menor para todo mundo poder fazer em casa. Quando eu fui lá para Recife e aprendi a fazer bolo de rolo, eles vendem a forma especial para bolo de rolo. Então você vai nos lugares e fala, eu quero forma para bolo de rolo. Então ela é bem fininha, dá para ver que ela é super fininha, que você consegue espalhar a massa bem fina mesmo e tem diversos tamanhos. Aqui eu trouxe dois, lá eles untam com farinha, com manteiga e com farinha para facilitar, só unta a forma e hoje a gente vai fazer no silpá, que é o tapete de silicone, porque eu acho que facilita para quem não tem a forma do bolo de rolo. Então a gente tem manteiga, açúcar, gemas claras e farinha. E aí 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.